Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor foi o povo lagarto, Tchelo. Sim, ele venceu com 36% dos votos. E quem caiu foi o Morkoff. 11% dos votos foi rebaixado, vai pra série B. Quem sabe um dia... Ele volte. Não volte pra lá. Muito bem, Tchelo. Então hoje nós vamos falar dessa criatura tão clássica em Dungeons & Dragons que é o povo lagarto. Sim, a criatura que está desde 1975 no mundo de Dungeons & Dragons. Ela apareceu num suplemento chamado Greyhawk, que na realidade não tem nada a ver com o cenário. Era um suplemento que trazia mais base de regra, classes novas e monstros também, né? E ele foi apresentado como o Homem Lagarto lá no começo. Sim, Lizard Man. Ele surgiu e como era muito comum nos monstros naquela época, tinha pouco texto pra gente entender exatamente qual que era do Homem Lagarto. Só dava pra saber pelo texto ali mais ou menos três coisas sobre o Homem Lagarto, além da ficha. Que eles tinham uma inteligência, mas era uma inteligência chamada... Hood. Hood, ou rudimentar, talvez. Que eles eram espertos o suficiente pra criarem armas feitas de pedra e pequenas armadilhas e tudo mais. Tudo pra caçar, né? É, mas eles não tinham nenhum tipo de, assim, tecnologia. Eles quase... Mesmo nível de tecnologia de um Homem das Cavernas, assim. Mas eles eram espertinhos. Exatamente. A outra coisa é que eles adoram, se deliciam com carne humana, principalmente. Fazem banquetes de prisioneiros que eles sequestram de vilarejos. E, além disso, a terceira coisa é que, nesse livro, diz que 65% da população de Homem Lagarto vive constantemente embaixo d'água. O que mudou hoje em dia. É, isso mudou porque ali, eu acho que a gente teve até consultoria de biólogos. Exatamente. Que nos asseguraram que nenhum réptil é capaz de viver inteiramente embaixo d'água. Exato. Eles, eventualmente, precisam subir pra respirar. Quando escreveram o Homem Lagarto, não pensaram muito nisso. Fizeram com que 65% da população deles ficasse completamente submerso. Aí, nas edições futuras, eles mudaram isso pra falar que é um povo que gosta de lugares alagados e molhados e tudo mais. E que eles podem prender a respiração por 15 minutos. Exato. Mas eles não são, né, criaturas completamente... Aquáticas. Aquáticas, exatamente. Bom, e o povo lagarto, então, né, participou de todas as edições de Dungeons & Dragons e também, já há algum tempo, uma raça jogável, né. Então, você pode escolher aí jogar, talvez, com um Homem Lagarto. Sim, na quinta edição, no livro Volus Guide to Monsters, tem as regras e, no final do vídeo, a gente vai dar aqui tudo o que você precisa para jogar como um bicho desse. Exato. Um Homem Lagarto aí na sua campanha. Bom, e vamos falar, então, um pouquinho da origem mitológica, né. Eu acho que um povo reptiliano, assim, é um dos bichos mais comuns que existem em mitologias. Então, qualquer mitologia que você aponte, você vai achar um povo reptiliano. Então, a gente não vai nem tentar listar todas as culturas que já falaram sobre um humanoide com características de répteis ou cobra ou coisa assim, né. A gente só vai citar algumas para vocês. É, algumas. Tem um povoado na África, os Dogon, né, um povo que fica em Mali, na África Ocidental. E eles têm uma cultura que diz que os humanos são descendentes de uma raça que tem características reptilianas e tal. Seriam vindos de outro mundo que estão aqui e a gente meio que descendente que são os Numo, né, ou Nomo, dependendo de onde você vê. E também a gente tem, né, quando a gente olha a cultura egípcia, a gente vê também que eles têm o Sobek, né, que era um deus egípcio que tinha cabeça de crocodilo. A gente também tem um exemplo no Sudeste Asiático das Nagas, né. Que também são monstros de D&D inspirados nisso também. Exato. E tem a Cuca no Brasil. A Cuca, claro, não podemos esquecer. Nosso reptiliano local. Exato. Bom, e é impossível falar de um povo lagarto sem lembrar, na cultura pop, também no nosso dia a dia, da grande conspiração global que os ufologistas, alguns ufologistas, é claro, acreditam de que há uma raça alienígena de reptilianos disfarçados aí, né, eles podem se metamorfosear e parecer com humanos de alguma forma, assim. E eles teriam infiltrado governos no mundo inteiro, militares e cientistas. Meio que eles dominam o mundo. Meio que dominam o mundo. Essa é uma conspiração famosíssima. Também tem uma área de estudo chamada criptozoologia. Se vocês quiserem, depois deem uma pesquisada no Google. Onde existe um caso de estudo de um homem lagarto. Tem vários. Lá na Carolina do Sul, né, em 1988, é muito recente, né, falam que esse homem lagarto aí tava criando tumulto, tava atacando a cidade, os carros, enfim, tudo mais. Era o homem lagarto do condado de Lee. Essa história foi pra televisão local. É um daqueles casos tipo ET de Varginha, que depois que acontece... Galera faz camiseta. O pessoal faz camiseta. Então, assim, tem muito da questão, digamos... Publicitária. É, assim, de turismo e tal. Eles dão aquela aumentada nas histórias, né? Mas tem. Então, não sei. Mas existe. A gente aqui, a gente acredita em tudo. Exato. Mas voltando pra D&D. Vamos falar da descrição física de como é que é um homem lagarto em Dungeons & Dragons. Ele é um pouco maior do que um humano, mais parrudo do que um humano. E as escamas grossas e aqueles espinhos de lagarto, assim, que saem da nuca, dão a impressão de que ele é ainda maior do que um humano normal. Bom, ele atinge a maturidade aos 14 anos. Ele pode viver até, aí, aproximadamente 60 anos, né? Então, não é bastante, mas é razoável. É um bom tempo. Pô, mas sem tartaruga que vive 200 anos. Podia ter vivido mais isso aí. Eles, normalmente, são encontrados com vestimentas muito simples. Às vezes, só uma tira de couro ou aquela única ombreira de couro e o resto dele fica peladão. Ou só com peles de animais, assim, alguma coisa cobrindo o corpo dele. Porque as escamas deles já servem como proteção, toda a proteção que eles precisam. Já é uma escama grossa que serve como armadura. Então, eles não usam muitas roupas. E eles usam, às vezes, ferramentas ou armas bem rudimentares, feitas de pedra, ossos, feitas de restos que eles encontram de coisas no pântano. Então, é sempre lanças de pedra, porretes de pedra, escudos feitos de... De casco de tartaruga. Eles aproveitam tudo. Pode ser que um bicho que morre ali, eles consomem o bicho inteiro e ainda fazem objetos com os ossos. E aí, nesse sentido, é muito bom a gente assaltar que essas criaturas são criaturas especializadas em sobrevivência. Tá, gente? Eles são extremamente neutros. Eles não entendem a questão da moralidade humana. Pra eles, se um amigo dele lá, que tava lutando ao lado dele, morreu, aquele corpo que tá ali do lado dele vai servir pra ele de alimento. Porque o amigo dele já não tá mais lá. E a melhor solução, o que melhor tem pra se fazer agora é aproveitar aquele resto de carne dele e a roupa que ele tinha e a arma que ele tinha. Tá? Eles não têm sentimento. Não. É totalmente sem sentimento. Exatamente. Eu imagino a cena de um homem lagarto que consegue entrar e fazer parte de um grupo. E o grupo se aventura, anda junto, eles saem em várias aventuras e tudo mais. E aí, uma das pessoas do grupo morre. E tá aquela cena triste, todo mundo não acredita. O anão, ele era um grande guerreiro, nosso querido Torgul, lutou ao nosso lado por tanto tempo. O clérigo começa a preparar umas rochas, assim, pra enterrar ele, pra fazer a cerimônia e tal. E olha no canto, tá só lá o homem lagarto, assim, com o saleiro na mão, só. Jogando um salzinho em cima do braço. Já preparando pra recepção. Preparando, salivando, assim. É. Mas também a gente tem informações no livro que dizem que o povo lagarto, o homem lagarto, ele é capaz de viver, né, entre humanos, anões e elfos. Porque ele não é burro o suficiente pra não se aliar quando ele percebe que ele pode ter vantagem em alguma coisa. Você pode se comportar, de certa forma, pra se ajustar. Mas não é que ele ganha o sentimento. Ele só tá se ajustando ali, temporariamente, àquela situação. Tem até, por exemplo, amor ou amizade. Pra eles é mais uma visão pragmática. Ele fala assim, essas pessoas, quando eu tô perto delas, eu durmo em um lugar quentinho e eu consigo ouro. E com ouro eu troco por, sei lá, cerveja. E eu acho cerveja gostoso. Então, prazer ele consegue mensurar. Então, andar com esse grupo é ganhar acesso a essas coisas. Então, eu vou andar com esses caras e protegê-los. Porque eu vou proteger essas pessoas que estão me ajudando a ter acesso a essas coisas. Então, o sentimento dele é, basicamente, um raciocínio em cima disso. Então, ele dá um pouco de calafrio. Você ter um homem lagarto no seu grupo, é você olhar de canto de olho, você ver aquele olhar reptiliano dele, e você não faz ideia do que o bicho tá pensando. Se ele tá pensando que ele vai te ajudar no próximo combate, ou se ele vai se voltar contra o grupo e comer a sua cara, você nunca vai saber. É, e isso dá bastante medo. Você já ouviu no olho de frente a frente com uma cobra? Por exemplo, a expressão da cobra, você não sabe se ela vai ficar ali de boa, ou se ela do nada vai te dar um bote. Exato. E é constantemente aquela cara. É aquela cara. Constantemente. O bicho não muda de cara. Ele não tem aquela expressão que ele pode, de repente, fazer uma cara de amigão. Vamos converter. Não. É aquela cara, sabe? Que medo, gente. O tempo todo, cara. É igual você ter um Hannibal Lecter no seu time. É, exato. Exatamente isso. É isso. Você não sabe em que horas ele vai atacar. É tipo psicopata mesmo. Outro aspecto interessante é que eles não sentem raiva, nem sentimento de vingança. Eles são, assim, meio que avaliam muito, com sangue frio, porque é o que eles são, se vale a pena ou não lutar contra uma criatura. Mesmo que ela tenha feito um mal terrível, ele não vai querer, sabe, se sacrificar ainda mais só pra se vingar. E também a mesma coisa acontece quando aparece um monstro muito poderoso, que causa aquele medo, ele não tem esse mesmo sentimento de medo que os outros personagens de outras raças humanoides têm. Ele consegue avaliar que aquilo é um bicho perigoso demais pra ele lutar e que é melhor deixar aquilo em paz. Mas ele não vai tremer nas bases. Ele vai só se afastar. Falar, ok, não, não vai comigo, não tem nada a ver com isso, né, e sair de perto, né, vai rastejando pra longe dali. Bom, então agora a gente vai falar da sociedade do povo lagarto, né, então eles costumam viver aonde? Em selvas, em pântanos, né, eles montam ali suas tribos em ruínas sem alagadas, né, em cavernas aquáticas, então eles costumam ali montar, né, toda uma proteção, né, eles têm batedores que vão cuidar. Se encontrar um inimigo, eles vão atacar ferozmente esse inimigo, né. E o que é um inimigo pra eles? É basicamente qualquer um que invada o território deles. Não importa se é humano, besta, monstro, o que for. É claro que se for um inimigo forte demais, eles vão fugir. Exato. E aí, nesse sentido, eles podem fazer algumas alianças, né, então dependendo de onde eles escolheram montar ali a tribo deles, né, o território deles, eles podem fazer uma aliança, por exemplo, com outro povo que eles vão se ajudar e eles vão sim ser aliados ferozes desse povo se eles precisarem da ajuda deles, né. E também eles são extremamente xenófobos, então eles vão atacar provavelmente primeiro pra depois perguntar quem é, né. Então é perigoso entrar em território de homem lagarto de qualquer forma. Mas com o passar do tempo, se tem um povoado perto deles que já enviou algumas vezes algumas caravanas, eles podem até fazer escambo, né, trocas com esse povo. Mas isso é raro de acontecer. E só os mercadores, assim, os mais corajosos conseguem desbravar o mato pra fazer uma troca de mercadorias com o povo lagarto. Imagina o medo que o cara fica o tempo inteiro de levar um jumentinho, uma carrocinha cheia de grãos ali pra trocar por alguma coisa. E vai trocar por quê também, né? Exato. Vai trocar por... Eles não tem muito com o que trocar, né? Eles não produzem muita coisa. É, não produz nada. A não ser que tenha alguma... Só se troque por segurança, talvez. Talvez por segurança, ou talvez, sei lá, por uma especiaria que só tem naquele pântano que eles sabem onde fica, alguma coisa assim. Exato. E aí a gente também precisa lembrar, né, que esse povo fala comum e dracônico. Sim. E dracônico porque também tem uma explicação aí na história deles. Sim. Eles aprenderam muito tempo atrás a falar a língua dos dragões. E os dragões, tem uma relação com eles meio que de superioridade. Então, se um dragão pousar muito próximo ou até dentro do território de uns homens lagarto, eles instintivamente sabem que eles devem ir até esse dragão com oferendas e oferecer os serviços pra ele. Eles fazem isso não por devoção, nem nada assim, mas por instinto de sobrevivência. Por eles conhecerem a mesma língua, eles conseguem negociar com o dragão ou pelo menos entender o que o dragão quer. Um dragão neutro, digamos assim, pode até cuidar deles e usar eles como uma comunidade ali. Batedores ali da covil dele, né? Uma coisa que gere prosperidade pros dois lados, assim. Dá pra ter essa relação. Mas pode ser um dragão maligno. Principalmente os dragões que frequentam os pântanos, que são os dragões negros. Eles são dragões malignos. Então, eles vão também oferecer lá os serviços e oferendas pra esse dragão. Mas esse dragão, por ser maligno, vai obrigar esse povo lagarto a fazer incursões em cidades pra saquear, coisas que não é do comportamento do homem lagarto normalmente. O homem lagarto normalmente fica no espaço deles, no território deles e protege aquele território. Raramente eles precisam sair. Mas se tiver um dragão comandando o show ali, aí o dragão pode pedir pra eles atacarem vilarejos, saquearem estradas, irem pra longe do território deles pra fazer, de repente, uma grande marcha de um exército, alguma coisa assim. Aí sim, eles podem sair da zona de conforto deles. Bom, então agora é o momento de spoiler do vídeo. Então, se você quer jogar a aventura Horde of the Dragon Queen, não assista essa parte. A gente tá levantando a mãozinha agora. Spoiler. E a gente vai voltar com a mãozinha na hora que acabar. Tá bom? Bom, por que que vai ter spoilers de Horde of the Dragon Queen? Porque tem um NPC que é um homem lagarto, né? Do povo lagarto lá que aparece. Que ele é um bom exemplo dessa relação que o povo lagarto pode ter com outras raças. Circunstâncias em que é ganha-ganha, você pode conseguir uma aliança. No Horde of the Dragon Queen acontece de um dragão negro pousar ali, comandar um pântano conhecido como Mare of the Dead Men, o pântano dos homens mortos. E lá tem tanto homens lagarto quanto Bullywooks. E os Bullywooks e homens lagartos... Bullywook, Bullywook. Tanto os Bullywooks quanto homens lagartos, eles se odeiam e vivem em conflito. E o líder xamã dos homens lagartos foi morto pelos Bullywooks. Então, a coisa tá meio assim ainda. E aí, o que aconteceu? O culto do dragão chegou no lugar. O culto do dragão é uma seita de adoradores de Tiamat. E lá eles estabeleceram um castelo com esse dragão negro ali comandando a região. E eles forçaram os Bullywooks e os homens lagartos a serem ali bucha de canhão desse dragão. Então, eles foram obrigados a trabalhar juntos. Mas o povo lagarto desconfia dos Bullywooks, né? Eles não gostam dos Bullywooks. Então, os aventureiros, quando chegam nessa parte da aventura, eles conhecem um NPC chamado Snapjaw. Esse NPC é um homem lagarto, um guerreiro meio honroso, assim, entre os homens lagarto, que sabe falar comum, né? O homem lagarto. Então, ele consegue passar essa informação pro grupo de que tem os Bullywooks lá que eles não gostam. Então, se o grupo concordar e se aliar com eles, eles podem dividir as tropas inimigas, entendeu? Em vez do grupo ter que lutar com os homens lagarto e com os Bullywooks pra chegar até o dragão, eles podem, com a ajuda do Snapjaw, juntar todos os homens lagarto contra os Bullywooks pra liberar o caminho pra eles irem direto pro dragão. Pode vir. Voltamos nos spoilers. Bom, a gente também tem uma atualização, já algumas edições, com relação às preferências alimentares do povo lagarto, né? Diferente lá da origem dele, que ele só comia carne humanoide, hoje ele é unívoro, mas ele tem preferência por esse tipo de carne humanoide, né? Então, seja anão, humano, elfo... É tudo carne boa. Alfa, o que for, eles gostam de comer. E aí tem os xamãs, né, do povo lagarto, da tribo, que geralmente eles conduzem rituais e cerimônias, né? Então, o que eles fazem? Eles levam essas presas, né, pra tribo deles, e aí eles fazem com que eles tenham que lutar, tem aqueles combates de ritual, de sobrevivência, aí eles adoram aquilo tudo, né? Fazem dançar de acordo com os ritos deles. Contação de histórias também, eles são um povo de tradição oral. Então, é bem bacana. E aí, depois disso tudo, né, que faz esse ritual, aí eles fazem aquele banquete com o corpo... Ensopado. ...daquele que entreteu eles durante a noite, né? Isso é tudo muito bom pra você colocar na sua aventura uma forma de um jogador escapar de uma emboscada de homem lagarto, porque se um personagem é capturado, vai ter toda uma cerimônia, vão ter que temperar o corpo dele, ele talvez tenha que ouvir várias histórias, dançar, participar de combates ritualísticos, até ele ir pro caldeirão, dá tempo do grupo se encontrar de novo e ir lá resgatar ele. É muito parecido com o que os Ewoks fazem em Star Wars, quando eles capturam Han Solo e companhia, né? Eles estão lá cozinhando. Aliás, pouca gente lembra que aqueles ursinhos bonitinhos, os Ewoks, eles iam comer aquelas pessoas, eles iam devorar aquelas pessoas. Então, não acho que o Ewok é um bichinho bonitinho, não, que é um bicho sinistro. É sinistro, mas é bonito. Ele ia cozinhar o Han Solo. Como é que ele ia... Não, enfim. Aí, os homens lagarto é a mesma coisa, só que eles demoram, fazem tudo, porque aquele banquete não é só para eles se alimentarem, é parte da cultura deles, é parte do ritual religioso deles. Então, leva tempo, dá tempo do seu grupo resgatar os aldeões que foram sequestrados, dá tempo de alguma coisa assim acontecer. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar um pouquinho a respeito de religião do povo lagarto. Sim. Bom, a Dragon Magazine, número 335, lá na época da terceira edição, tem um artigo chamado A Ecologia do Povo Lagarto. Aliás, são ótimos esses artigos. Esses artigos são muito bons. São ótimos. A gente tem boa parte dessas revistas aqui, e a gente está fazendo uma série nova, que depois vocês vão ver, e que a gente fala sobre essas revistas todas. X, segredo. Esse artigo, ele diz que os homens lagartos, eles cultuam uma divindade hemafrodita, chamada Semuânia. E essa divindade, ela representa o que há de feral e bestial neles. É uma entidade que representa o cérebro reptiliano, o instinto de sobrevivência, a necessidade de saciar fome, e não vai muito além disso, né? É uma entidade meio simplória até. Ela só prega isso. Mas, ela está intimamente ligada à origem do povo lagarto. E tudo isso porque Semuânia tinha uma companheira ou companheiro chamado Kekwala, né? Que também era uma divindade hemafrodita. Só que Kekwala tinha uma característica muito diferente de Semuânia. Kekwala pensava, e Kekwala começou a ficar em dúvida com relação a algumas coisas. E toda essa indecisão que enchia o ser de Kekwala fez com que ela acabasse se dividindo em duas criaturas, que seriam o início, né? Do povo lagarto, né? Uma criatura feminina e uma masculina. Então, aí que foi a origem, né? Pelo menos, entre o que os xamãs do povo lagarto contam ali em volta da fogueira. Exato. Que essa foi a origem do povo deles, porque essas duas metades de Kekwala, então, começaram a acasalar e delas brotou o resto do povo. Inclusive, Kekwala é a forma com que eles se tratam. Eles chamam o povo deles de Kekwala. E um dia eles sonham em unificar Kekwala novamente em uma única entidade. E por isso, eles demonizam, de alguma forma, o pensamento inteligente ou o pensamento, digamos, pioneiro. Eles vivem da mesma forma com que os ancestrais deles viviam na pré-história. Eles mudaram muito pouco o meio de vida deles. Exato. Eles acham que o pensamento de Semuânia, que é um pensamento de sobrevivência, é um pensamento que faz com que eles sejam fortes, né? E que o pensamento de Kekwala foi o que trouxe aí, talvez, de certa forma, a fraqueza. E eles querem voltar a espécie em uma coisa só. Exatamente. Bom, muito bem. E aí, lembrando um pouquinho com relação à estrutura hierárquica dentro das tribos, os xamãs, eles são, então, aí, as figuras mais poderosas dentro de uma tribo. A liderança deles. Porque eles têm, de certa forma, magia. E essa magia, né? Essa coisa meio que mística faz com que os outros homens lagartos, né? Do povo lagarto, tenham o maior respeito por esse xamã. Então, eles é que mandam ali na parada. Exatamente. Bom, mas às vezes, surge um novo tipo de líder entre os homens lagartos. Às vezes, nasce um homem lagarto diferente. Talvez seja com as escamas todas brancas, tipo um albino. Ou, às vezes, ele, sei lá, tem os olhos vermelhos e chifres. Ou uma crista. Toda meio punk, assim, diferentona. Sim. E esse, quando nasce um bicho desse diferente, ele é coroado o rei lagarto. E isso normalmente acontece... Ou rainha, né? Ou rainha lagarto, pode ser. E isso normalmente acontece porque essa pessoa foi, de uma certa forma, tocada por um Lorde Demônio. Esse homem lagarto, sei lá, se ele nasceu numa lua errada, ou se o ovo de qual ele eclodiu foi corrompido por esse Lorde Demônio. O que se sabe apenas é que esse homem lagarto está sob a influência do Lorde Demônio Cess Inek, que é um Lorde Demônio que habita o abismo e que vira e mexe, ele se mete na vida ali dos homens lagarto. E aí, o rei lagarto, ele se torna um líder que meio que unifica várias tribos em volta dele. E por ter a influência de um Lorde Demônio, ele é 100% maligno, ao contrário do comportamento padrão dos homens lagartos, que é de neutralidade total, né? Bom, então, falando agora um pouquinho, então, da origem, né, do povo lagarto em Forgotten, eles são descendentes de uma das raças criadoras das cinco primeiras raças que chegaram no plano material, que são os Saruk, né? Os Saruk, eles viveram por milênios, eles reinaram por milênios no plano material e eles pegavam, né, criaturas, monstros, reptilianos, né, e faziam com que eles se tornassem seres pensantes. E aí, com isso, surgiram as Nagas, os Trogloditas, os Wantis e também o povo lagarto. Bom, e qual que é a relação de Cess e Neck, né, esse Lorde Demônio, com essa história de origem? O Saruk, depois que criaram essas raças, eles ainda reinaram, tinham um vasto império. Por milhares de anos. Por milhares de anos, só que todo império uma hora cai, né? O império deles, depois de muito tempo, entrou em decadência, eles começaram a perder todas as guerras que eles estavam enfrentando e eles foram pedir ajuda para novos aliados no abismo. Eles foram procurar aliados em outros planos. E lá, eles encontraram uma espécie de homem lagarto extraplanar diferente dos que tinham no plano material. Eles eram conhecidos como castas. E esses homens lagartos tinham origem em Demogorgon. Eles eram filhotes de Demogorgon, que é um outro Lorde Demônio. Tem um vídeo no nosso canal. Exatamente. Você quer assistir um vídeo sobre Demogorgon? Vai lá. Já faz tempo que a gente gravou o Demogorgon. Faz umas duas semanas. Gente do céu. Vai lá e assiste o vídeo do Demogorgon que vocês vão gostar. Os castas, eles foram criados para o Demogorgon para meio que proteger ele, para ser tipo um exército dele. Só que o Demogorgon ficou tão poderoso e com tantos aliados diferentes. Eles ficaram a mente de bobeira. É que eles ficaram a mente de bobeira e o Demogorgon liberou eles. Falou, não, pode fazer o que vocês quiserem. O que é raro o Demogorgon ter esse tipo de bondade, né? Até porque ele é louco, né? É, ele pode tomar decisões aleatórias. É por isso. Talvez tenha sido isso. Só sei que os castas saíram daquela camada do abismo do Demogorgon e viraram agentes livres. Digamos assim, né? Free agents. Então eles viraram mercenários que lutavam ao lado de quem pagasse mais, né? E quem desse mais territórios para eles ou coisas assim. E aí, voltando para a origem, os Saruk, né? A raça pai dos Homens Lagarto viram nesses castas um potencial para eles se juntarem e conseguirem retomar o império deles usando eles. Só que os Saruk foram arrogantes e prepotentes. Eles acharam que iam poder dominar e escravizar os castas. Lé do engano. Os caras eram guerreirão, resistiram e declararam guerra. Falaram, o quê? Você tentou escravizar o meu povo? Nós vamos arrebentar com vocês, seus vacilão. Foi isso. Eu já tive que lidar com o Demogorgon. Você acha que você vai fazer alguma coisa comigo? O quê? Você tá zoando. Não é meu amigo. E aí, o que eles fizeram? Eles, como são mercenários, eles têm vários ex-clientes poderosíssimos com os quais eles já trabalharam. Entre esses ex-clientes estava justamente esse Lorde Demônio, o Cisnec, que gostava dos castas e falou, quer saber, vou ajudar vocês nessa guerra para vocês trucidarem essa raça que ousou tentar escravizar vocês. E aí, o Cisnec usou a influência dele para controlar as mentes do povo lagarto lá no plano material para, junto dos castas, invadirem o território lá do antigo império dos Saruks e destruir tudo. E os Saruks foram praticamente extintos. Foram derrotados, humilhados, se esconderam. Se eles ainda estão vivos, eles estão muito bem escondidos. Exatamente. Então, assistam o nosso vídeo sobre o Antis, que também a gente fala um pouco disso. Isso. Ah, e interessante, esse foi o primeiro contato desse Lorde Demônio com o povo lagarto, mas ele gostou da ideia, porque vira e mexe, aparece lá, aparece um rei lagarto, uma coisa que é a influência dele. Então, ele gostou do negócio. E dizem as lendas que alguns castas ainda estão no plano material procurando fugitivos dos Saruks, que ainda estão por aí. Então, dá pra fazer isso de gancho de aventura também. Bom, e se você gostou da história, do que a gente falou até agora sobre o povo lagarto, talvez você tenha pensado, hum, seria interessante se eu jogasse com um homem lagarto e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho pra vocês das características de personagem, que um personagem ganha fazendo um povo lagarto, um homem lagarto. Isso está tudo no Volus Guide to Monsters. Está todas as... as ideias estão lá. A gente só vai passar um pouquinho das regras pra você já ir começando a fazer a sua ficha. Exatamente. Então, como habilidades principais, você vai ter aí mais dois de Constituição e mais um de Sabedoria. Excelente pra Druida, hein? Você ganha um bônus ali de Sabedoria pra um Druida, né? E você não precisa se preocupar com armadura, né? Porque tem... mas Druidas são emotivos. Ah, não, Druidas são neutros. É mais perfeito ainda. Eles são o que há de mais neutro. Eles têm amor pela natureza e tal. Ah, eles acreditam que a natureza tem que ser preservada porque senão eles morrem também. Então, tudo funciona. Tudo dá certo. É difícil fazer um personagem de povo, elas já viram, né? Não, mas a Druida com eles ficaria bem legal. Porque, além disso, tem outra característica legal deles que é a armadura natural. Eles têm uma pele, né, com escamas que transforma a armadura dele em base, né? Ou seja, se ele estiver pelado, já é 13 mais o bônus de destreza deles. Então, pra um Druida que tem sérias restrições de armadura, não pode usar armadura metálica e tudo mais, esse bônus que ele tem já é animal, entendeu? Eles andam em nada na mesma velocidade 30 feet ou 6 quadrados ou 9 metros, o que você preferir. 6 quadradinhos é muito bom, viu? E ter velocidade de natação é muito legal porque você não precisa ficar fazendo teste de atletismo, né? Você pode simplesmente atravessar o rio de boa. Bom, e eles também têm uma arma natural que é a própria mordida deles, né? Aquele maxilar poderoso deles é uma arma que causa um D6 mais um modificador de força de dano. E uma vez, entre cada descanso curto ou longo, ele pode dar uma mordida faminta, que é uma outra habilidade que usa a mordida. Se ele acertar o ataque e causar dano, ele pode recuperar, ou melhor, ele pode ganhar pontos de vida temporário igual ao modificador de constituição dele, como se ele tivesse devorado um pedaço de uma vítima e se nutriu com aquilo. É muito sinistro. E também uma outra característica que eles têm, é que eles conseguem segurar a respiração por até 15 minutos embaixo d'água. Então é bem interessante para você que é jogador, é uma vantagem, né? E até não precisa nem ser embaixo d'água. Ele pode, sei lá, ter um corredor tomado por gás. Sei lá, alguém disparou uma armadilha. Ele segura o ar, tá de boa. E vai. É bem bom. Por 15 minutos. Tem outra habilidade dele que eu achei muito legal, que é o artesão esperto. esperto. Ele aproveita tudo dos cadáveres que ficam pelo caminho. E convenhamos, um grupo de aventureiros deixa muito cadáver pelo caminho. Então se o seu jogador é um homem lagarto, ele pode aproveitar dessa habilidade que dá a ele o direito de usar um cadáver no chão para fazer armas. O que ele faz? Ele pega os ossos e tudo mais. O fêmur lá. O fêmur afia e isso faz com que ele possa fazer uma lança, um porrete, um escudo, uma asa gaia ou um de quatro dardos, para ele soprar numa zarabatana. É muito sinistro, gente. É tudo de osso, cara. É tudo de osso, é sinistro. Osso do amigo ainda, pior ainda. Eu imagino ele fazendo um escudo feito das costelas de um bicho, se o bicho não tiver casco. Dá para fazer umas coisas bem legais com isso aí. Bom, e agora chegou então a hora da gente fazer o nosso gancho de aventura e eu e o Tchela que ficamos pensando muito, porque como essa criatura, eles não têm muita ambição, eles têm um instinto de sobrevivência puro ali, são extremamente neutros, não têm raiva, enfim. Não guardam rancor. Não guardam rancor, eles são um pouco mais difíceis de você conseguir aí colocar eles numa aventura, a não ser que você tenha colocado ele de repente no encontro aleatório, o grupo esbarra ali num pântano com uma tribo de um lagarto. Eles são fáceis de colocar na aventura, mas não têm um grande gancho que envolve eles. Exato. Ou uma invasão de noite, você está numa cidade e o povo lagarto invade porque o rei lagarto foi tocado por Cezinec e aí eles invadem, são malignos e tudo mais. Mas aí a gente pensou, pensou e pensou num gancho de aventura para vocês um pouco diferentão. A gente pensou que Cezinec é um lord demônio meio isolado dos outros. Dizem que a camada do abismo que ele habita é completamente fechada e inacessível. Somente Mordenkainen conseguiu uma vez entrar lá. Nem outros lord demônios conseguem entrar. E tipo assim, ele é meio mal visto entre os lord demônios porque como ele não se mete na Blood War, que é a guerra entre os demônios e os diabos, os demônios ficam meio putos com ele. Ele é meio desertor da Blood War. E aí, de repente, algo pode ter mudado, de repente encontraram uma forma de invadir a camada do abismo ali do Cezinec e ele ficou preocupado já que estão vindo marchar as portas dele e ele precisa de proteção. Ele precisa de um exército ajudando ele. Então, ele precisa convocar todos os homens lagartos do plano material para irem até o abismo para servirem de bucha de queão nessa luta que está por vir. E aí, o que ele faz, gente? Ele começa... Começa a nascer rei lagarto. a fazer com que vários reis lagartos no plano material, né, comecem a marchar para os portais que dão acesso ao abismo. Isso, só que, assim, portal para o abismo não é uma coisa que fica aberta. Exato. É uma coisa que depende de certas circunstâncias, certos alinhamentos astrais, magias, encantamentos. Assim, para abrir um portal para o abismo é uma magia completamente inacessível, normalmente. Exato. Então, eles estão marchando para algum lugar que exista no seu mundo de aventura que tenha um lugar que já foi um portal que foi fechado que eles querem reconstruir. E eles estão agora em um tamanho de exército porque eles estão passando de pântano em pântano recrutando na marra outros do povo lagarto para seguirem com ele. E isso está preocupando muito os reinos, né? Os reinos estão vendo que eles estão se movimentando, que eles estão marchando para algum lugar e eles chamam, então, esse grupo de aventureiros para investigar o que está acontecendo e, de repente, destruir esses reis lagartos porque eles sabem que eles já estão com um comportamento diferente. Exatamente. Aí, derrotando os reis lagartos, o comportamento padrão deles volta ao normal e eles voltam para os pântanos. Aí, o grupo não vai precisar lutar contra o exército inteiro, né? Agora, se você quiser incrementar, pode ser que o grupo consegue matar um rei lagarto e no dia seguinte aparece outro, porque é o toque do Césinec que faz isso voltar. E aí, isso pode se tornar uma campanha em alguma coisa de o grupo ter que ir, de repente, para o abismo, né? Achar uma magia potente que quebre esse laço do Césinec com o povo lagarto, a gente não sabe. Nossa, aí é aventura épica. É, mas dá para fazer. Eu tive outra ideia de gancho aqui. Se a gente pegar essa história da conspiração do povo lagarto com os reptilianos da ufologia aí, a gente pode fazer, porque eles não têm ligação nenhuma, né? D&D é outro, não tem nada a ver com os reptilianos. Mas dá para a gente brincar. Dá para a gente fazer que, de repente, um xamã descobriu uma magia que transforma eles em humanos por um tempo. E aí eles conseguem se disfarçar. E eles acharam um jeito mais fácil de arrumar comida. Em vez de ficar lá no pântano, eles invadem as cidades humanas em formato humano e começam, aos poucos, a tomar conta daquele lugar. De repente, eles podem se transformar no humano que eles quiserem. Eles podem se transformar no prefeito, alguma coisa assim. E aí várias confusões podem acontecer se você quiser entrar nesse clima de conspiração, nesse clima de aventuras de terror. Pode ficar legal. Exatamente. E vocês? Vocês já tiveram alguma experiência com o povo lagarto legal e diferente? Voltem aqui que a gente quer saber. Exatamente. E vamos escolher agora os monstros para o próximo vídeo que vão entrar, né? não são para o próximo ainda. Eles vão entrar para a votação. Olha, eu estou até com medo do que a gente vai colocar aqui, porque eu estou com medão de travar essa série. Não, não vai travar não. Ai, meu Deus do céu. eu e a Lina a gente decidiu colocar dois pesos pesados na nossa série de monstros. Diabos e demônios. Diabos e demônios estão entrando na lista, então, que a Blood War aconteça agora na nossa aba comunidade do YouTube. É isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, né, Lina? É isso, gente. Valeu. Tchau. Juntinho. Juntinho. Se você acredita nisso, eu não sei. Eu só sei que a Lina está me olhando muito estranho ultimamente. Estou paranoica. Ai, muito bom. Ele está sob a influência de um Lorde Demônio Siksaksuksu. Bom, mas vamos voltar para o D&D, que esse assunto aí de criptozoologia, ufologia, esse assunto vai longe. Exato. E aqui a gente vai focar num homem lagarto. Ai, mas depois eu quero falar dessas coisas todas lá no VTT. Tá bom. Depois no VTT a gente fala. A Lina é believer. Eu, não. Ela é o Mulder e eu sou a Scully aqui no casal. Exato. Tchau, tchau.